No próximo capítulo da novela, há uma gêmea. Cristina corta uma rosa, e vê que do caule escorre sangue. Nessa hora, Cristina vê o espírito de Guto rindo para ela. Cristina grita, horrorizada. Ivan vai acudi-la, mas não vê o sangue na rosa, e nem o espírito de Guto. Débora flagra a filha abraçada a Ivan, e dá uma bronca nos dois. Ivan fica furioso, mas Cristina o controla. Olivia tenta apartar a briga de Felipe e Igo Mercindo, e diz mais bobagens ao juiz. O juiz suspende a audiência. Dalila diz que não merece Roberval? Roberval responde. Merece sim. Você é meu amor, Dalila, meu amor. Cristina está abalada e compartilha com Débora, sua sensação de que viu Guto, e o caule de uma rosa sangrando. Cristina insiste que parecia real, mas só percebeu que não havia sangue quando Ivan chegou. Débora tenta tranquilizá-la, dizendo que isso é fruto do medo que ela sente, e que cria essas fantasias e ilusões. Débora aconselha a manter a frieza, e esquecer essas ideias. Cristina, ainda assustada, pergunta se Guto poderia ter voltado de outra vida para atormentá-la, mas Débora insiste que é apenas imaginação, e que ela deve se acalmar e continuar agindo normalmente. Por fim, Débora sugere que Cristina se prepare, para estar bonita quando Rafael chegar. José Aristides pergunta Serena, se não acha que deve ir embora dali, já que seu amor com Rafael não deu certo. Vitório conta que a audiência foi um fiasco. Raul comemora o vexame de Olivia, e ainda repara nas pernas de Teresinha. Enternecido com os porquinhos no chiqueiro, Crispim se aproxima de Kátia, e a beija. Rafael vê sua rosa cortada, e se pergunta quem fez aquilo. Divina diz a Cristina, que Dalila precisa urgentemente falar com ela. Cristina só se convence, quando descobre que Agnes esteve antes com Dalila. Eurico diz a Rafael, que jamais cortaria uma flor, mas conta que Cristina esteve na estufa, e gritou. Rafael pergunta a Débora qual, foi o motivo do grito. Dalila fala para Cristina, que Agnes lhe ofereceu dinheiro, para que revelasse a verdade, e pede que ela ofereça mais para ficar calada. Serena explica José Aristides, que não está preparada para ir embora, e abandonar seu sonho. José Aristides garante a Serena, que vai esperar por ela. Terê confessa que sonha escrever um livro. Débora pergunta a Rafael, porque ele está tão nervoso, e ele responde irritado, dizendo que não gosta, que mexam em sua roseira, especialmente nas rosas brancas, que ele cultivou para Luna. Débora tenta amenizar a situação, explicando que Cristina, com as melhores intenções, cortou algumas rosas para colocar em frente ao retrato de Luna, que ela mesma havia dado a Rafael, como um gesto de carinho, para mostrar que compreende seus sentimentos. Rafael, no entanto, questiona por que Cristina gritou, ao que Débora explica, que ela machucou o dedo ao usar a tesoura, algo com que não está acostumada. Débora minimiza o ocorrido, afirmando que o grito, nem foi tão alto, mas Rafael menciona que Eurico disse ter ouvido, o grito e viu Débora indo à tela. Débora então, comenta que Eurico exagerou. Débora conversa com Eurico e comenta, que ele errou sua vocação, insinuando que ele deveria trabalhar na rádio, já que adora anunciar notícias. Eurico, surpreso, pergunta o que fez, e Débora o acusa de correr, para contar a Rafael, que sua filha estava gritando na estufa. Eurico se defende, dizendo que apenas respondeu a pergunta de Rafael sobre a rosa branca cortada. Zumira comenta que Rafael tem ciúmes da roseira, e Débora, irritada, pergunta se Zumira está sentindo falta de uma reprimenda, já que se intrometeu na conversa. Zumira tenta se explicar, mas Débora interrompe, dizendo que sabe muito bem, o que ela quis dizer, e que não é imbecil. Débora então avisa ambos, que Rafael tem coisas demais para pensar, e que eles devem evitar criar problemas, deixando mais tranquilo. Ela enfatiza que não está fazendo um pedido, mas dando uma ordem. Após Débora sair, Zumira comenta que aquela mulher acabará colocando todos na rua. Confuso, Rafael se entrega às suas recordações. Rafael encontra Felipe visivelmente abalado e pergunta o que aconteceu. Felipe explica que brigou por Mirela, pois foi audiência de conciliação de Dona Olívia para apoiá-la, mas o novo namorado de Mirela estava presente, e o provocou. Rafael tenta aconselhá-lo a esquecer Mirela, mas Felipe responde que algo dentro dele diz, que ela ainda gosta dele, mesmo com todas as evidências contrárias, incluindo o fato de ela ter encontrado outro namorado tão rapidamente. Ele sente que a história deles ainda não terminou. Diante disso, Rafael incentiva a seguir seu coração, e lutar por Mirela, caso realmente acredite que a relação entre eles ainda não chegou ao fim. Olívia lamenta que, após tudo o que aconteceu, seu maior medo agora, é perder a guarda dos filhos para Raul. Olívia confronta Vitório, afirmando que ele foi, quem mais atrapalhou seus planos. Cristina lembra a Dalila de que ela já foi bem paga por realizar o exame, mas Dalila quer mais dinheiro para continuar em silêncio. Ela ameaça contar tudo para Dona Agnes e insinua, que Agnes quer que ela fale com Rafael. Diante da pressão, Cristina suspira e diz, que tentará resolver a situação, prometendo que, após o período de resguardo, Dalila receberá o dinheiro que está exigindo. Felipe está tentando alertar Rafael sobre Cristina. Ele pede ao pai, que não cometa o erro de ter um filho com ela, e expressa dúvidas sobre a súbita mudança de comportamento de Cristina, que parece estar disposta a deixá-lo. Felipe sugere que às vezes, para lutar por um amor verdadeiro, é necessário ser egoísta. Ele teme que Rafael perca Serena novamente, se continuar acreditando em Cristina. Rafael tenta justificar a mudança de Cristina, dizendo que as pessoas podem mudar, mas Felipe permanece desconfiado, acreditando que Cristina não é sincera e está tramando algo. O diálogo termina com Rafael começando a refletir sobre as intenções de Cristina, questionando onde ela quer chegar se estiver mentindo. Cristina está prestes a sair, mas Dalila interrompe, afirmando que já disse tudo o que precisava, e agora Cristina terá que obedecê-la. Cristina, até então, tem mostrado paciência e está disposta a resolver tudo com dinheiro, mas adverte que Dalila está puxando demais a corda, e isso pode acabar mal. Quando Dalila pergunta o que Cristina quer dizer, ela responde ameaçando Dalila, dizendo que poderia destruir sua vida em um instante. Dalila tenta não se intimidar, e pede que Cristina não ameace. Cristina, contudo, reforça que Dalila não gostaria de testar essa ameaça. Cristina elogia ironicamente o bebê de Dalila, acrescentando um toque de cinismo ao conflito. Arrasada com a audiência, Olivia cogita a hipótese de se afastar de Vitório, mas se arrepende. Katia está irritada e exige que Crispim a solte, expressando sua surpresa e indignação. Crispim tenta justificar seu ato, mencionando que ficou romântico ao ver porquinhos, mas Katia não aceita suas explicações e enfatiza, que não é do tipo, que se entrega a esses impulsos. Crispim tenta apaziguar a situação, reconhecendo que Katia é uma pessoa de respeito, e que ambos precisam preservar sua moral. Katia concorda, mas avisa que não deve ser beijada novamente. Ela acaba perdoando Crispim, mas ainda assim deixa claro, que não quer que isso se repita. Eduardo comenta com Alexandra, que precisa de uma prova, de que Cristina falsificou o exame. Alexandra ouve uma voz mandando conversar com Cristina. Ivan ameaça dar uma surra em Hélio. O técnico diz que amostras indicam a presença de ferro na região, por isso o interesse dos donos da empresa naquelas terras. Abílio avisa Vitório que Olivia talvez tenha, que aceitar Raul de volta para não ficar sem dinheiro, e sem seus filhos. Vitório garante que abrirá mão de Olivia se for preciso. Débora aplica tortura psicológica aos empregados. Alexandra avisa a Cristina que ela enlouquecerá, se não parar de mentir. Cristina fica apavorada quando ela fala da Rosa que sangrou. Eduardo pede que Cristina diga a verdade sobre sua gravidez. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL